Desenvolver planos para continuar a vida Mas tem dívida E aí o Senhor Deus quer levar exatamente os filhos, né? Tirar os filhos Seria tirar a esperança de quem nos siga É como se qualquer um de nós agora Na nossa história, literalmente para nada É como se porventura eu morresse Deixar ser dívidas E hoje literalmente alguém Você vem em casa com os seus filhos Para trabalhar para eles Para o dia que eu deixasse, você fala Qual foi a solução encontrada para aquela mulher? Uma pergunta foi feita para essa mulher Essa história aqui, na mesma hora que você já sai É um de glória saudável Mas a pergunta Talvez Nem todos nós Lembramos a ver Eu quero que vocês lêem comigo no versículo 2 Respondeu-lhe, ele dizer Como poderei ajudar-te? Diz-lhe O que tens Em casa? Em casa Essa é a pergunta Para que você preste atenção O que tens em casa? Querido, por favor Pensem A mulher Tem uma dívida E agora O profeta que Deus pergunta a ela O que é que você tem em casa? Talvez ela me quer lembrar o seguinte O que esse profeta querendo? Na minha casa não tem nada Que possa resolver a minha dívida E aí ele vai responder Tua seta Não tem Nada Em casa Além de uma vasilha de Azeite Aí você pensa em azeite Que literalmente hoje Nós que somos simples Com os nossos muitos simples aqui Nossos azeite Quando compra azeite É uma base aí Talvez uma Uma carnavinha De quinze Treze reais Uma latinha De quatro, cinco vezes Que a gente vai comprar Porque esse quatro, cinco vezes De azeite É um É uma lente borrada Que engana a gente Não é verdade? Eu tinha uma vasilha aí dentro É azeite Querido, quero perguntar para você O que é que você tem na tua casa? Que Deus pode usar A partir de hoje Para resolver o programa da sua vida Amém Amém Amém